Olá, boa noite a todos e todas. Mais uma live aqui na nossa página do Platini, na página do Adriano Diogo, nosso grande companheiro, e um convidado internacional hoje, o nosso companheiro Beto Vazquez, que é dirigente do Podemos da Espanha, um partido de esquerda que, inclusive, faz parte da coalizão que governa a Espanha hoje. E, através dele, nós vamos poder conversar um pouco da situação da Espanha, de como o Brasil está sendo visto no exterior, o derretimento da imagem do país diante desse governo Bolsonaro. A Espanha aprovou a renda básica cidadã. O Beto Vazquez é um especialista na área de comunicação, e a gente vai discutir um pouco a comunicação nas redes da esquerda, enfim. Uma série de aspectos que a gente pode fazer uma conversa muito interessante, muito rica aqui. Muito obrigado, Beto, pela presença. Obrigado, Adriano, mais uma vez aqui, nosso companheirão. E o Zaratini, como sempre, começa com as últimas de Brasília. Zaratini, como é que está lá, Brasília, depois desse domingo, com atos antifascistas, que, enfim, acho que tem um papel importante nessa conjuntura. Boa noite, Donato. Boa noite, Adriano. Boa noite, Beto. Obrigado aí pela presença aqui na nossa live. Cumprimentar a todos e todas que estão nos assistindo aqui. A Claudete perguntando se eu sarei, sarei. Mas o médico falou, é melhor você ficar em casa e não ir para Brasília. Eu ia hoje, né? Mas suspendi. Então, ele falou, fica quieto aí para ver se o seu pulmão fica jóia. E aí, vamos deixar para ir a semana que vem. Mas, olha, a situação realmente está esquentando, né? E agora houve, do nosso lado aqui, boas iniciativas. Eu considero muito boas iniciativas. Primeiro, três manifestos importantes. Um manifesto que foi iniciado pelos artistas e que já tem 163 mil assinaturas. que é um manifesto escrito pelos... Iniciativa de diversos artistas. Se chama Todos Juntos, né? E é um manifesto que defende a democracia. Tem também um manifesto mais forte, né? Feito aí pelos advogados de direito, o pessoal do direito, que já conta com mais de 10 mil assinaturas, que também chama Basta. Também foi publicado ontem. O Juntos foi publicado sábado. E temos aí também o manifesto circulando, que mais da metade dos procuradores do Ministério Público Federal assinaram exigindo a independência do Ministério Público Federal por conta dessa tentativa do Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, de arquivar, de pedir o arquivamento do processo das fake news. Então, é uma reação bastante importante. E também o fato de, aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, as torcidas organizadas, algumas delas, terem ido para as ruas. Aqui em São Paulo, na Paulista, uma manifestação muito boa, importante, aí convocada pela Gaviões da Fiel, pela torcida do Palmeiras, e a do meu time, o Santos, e lá no Rio de Janeiro, pela torcida do Flamengo. Então, uma manifestação de cunho antifascista, em luta pela democracia. Foram muito importantes. Aqui em São Paulo, teve confronto com os bolsonaristas, e a polícia, a polícia é fogo, foi ajudar os bolsonaristas e dar cacete nos meninos que exigiam a democracia. No Rio também foi mais ou menos assim. Não teve tanto confronto, mas foi importante. Então, nós estamos, e também estamos vivendo no Congresso, um momento de unidade maior, de várias forças. Tivemos aí, hoje, uma boa reunião dos líderes da Câmara e do Senado. Quarta-feira, às 10 horas, nós vamos ter um ato das lideranças de oposição com o presidente da ABI, da Federação Nacional dos Jornalistas e de diversas outras entidades que serão convidadas. E está se articulando também algumas ações mais amplas, envolvendo outros partidos que não são claramente de oposição, mas que não estão nada satisfeitos com essa política extremista do Bolsonaro, e que querem que o país continue no rumo da democracia. Então, a coisa está andando, eu acho que a gente está organizando a resistência, estamos com capacidade de mobilização, e vamos ter que esperar um pouco mais da pandemia para ir para a rua, mas eu acho que a gente já deve começar a se organizar para vários tipos de atos que é possível serem feitos. O fato é o seguinte, eu acho aí, Donato, que é do partido, Adriano, Diogo, nós precisamos começar a exigir que o Rodrigo Maia abra o processo de impeachment. Porque não adianta a gente falar fora Bolsonaro, aí a gente entra com o pedido de impeachment. Agora nós temos que pressionar, nós temos que pressionar para que o Rodrigo Maia não para de fazer corpo mole e bota o processo para andar. Tem 38 pedidos de impeachment. Então, não é possível que até agora nenhum deles seja plausível de ser aberta a discussão. Então, vamos pressionar o Rodrigo Maia, é importante aí que as nossas redes funcionem cobrando dele a abertura do processo de impeachment. Alguns vão falar, só para concluir, é, mas será que a gente tem voto para aprovar? Ora, quando eles iniciaram o processo para tirar a Dilma, eles não tinham voto e foram ganhando ao longo do tempo, ao longo do processo de mobilização e é isso que nós temos que fazer também. Fazer um processo de mobilização de rua, de redes e político. A gente ir para cima do Rodrigo Maia para abrir o processo e aí vamos trabalhar para ter maioria. Então, é isso, gente. A coisa está assim. É uma luta. Obrigado, Zaratini. Adriano, Faça as Honras da Casa aqui, a gente tem bastante gente na sala acompanhando a gente pelo Facebook. Apresente aqui o Beto e já introduza uma primeira questão para ele conversar com a gente. Eu vou falar rapidinho. Eu tenho um amigo que está morando, um brasileiro que está morando lá na Espanha, Luiz Henrique Amaral, filho do professor Amaral e da professora Caxi, que era assessor do Diretório Nacional no Tempo do Rui. aí escrevi, ô Luiz, você precisa falar um pouco aí da pandemia, da situação da Espanha. Ele falou, o cara chama Beto Vasquez, está aí em São Paulo, está escondido lá em Santo André. Então, quem que é o Beto? O Beto é um menino, olha, um menino, hein, que veio lá de Santo André, que trabalhou com o Celso Daniel, que era do PT aqui de início, da primeira administração, foi para a Espanha e virou esse gigante, é um dirigente nacional do Podemos. Aqui nós não sabemos direito nem o que é Podemos, nem sabemos dessa revolução que você está propondo, essa revolução das mídias. Você mandou um projeto de lei que foi protocolado agora sobre a luta antifascista, caracterizar todos os atos que possam ocorrer, então seria legal também você fazer uma conceituação do que é esse antifascismo, mas começar pelo assunto que nos unifica todo mundo, a humanidade, que é como a Espanha tratou o lockdown em outros países e tal. E por que você acha que aqui no Hemisfério Sul o Bolsonaro está tendo esse comportamento muito parecido com o Trump? Lógico, seria legal se você comentasse o que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu li que essa madrugada o Trump foi colocado num bunker, trancado, nem a mulher nem o filho entraram, não tinha nem luz na Casa Branca e se isso aí vai rebater no Brasil, bom, você que é um menino, um gigante que veio aqui para ajudar em todas essas campanhas antifascistas, que está nos cursos do Diretório Nacional do PT, em todos os blogs, que você falasse um pouco e trouxesse um pouco de esperança para o povo brasileiro. Com a palavra, querido Beto Vascoe, obrigado, hein? A gente ligou, você marcou na hora, você é uma pessoa incrível, vamos lá. É isso, estamos juntos, Adriano. Donato, Zaratini, Adriano, a turma que está nos assistindo, boa noite para todo mundo, é um prazer estar aqui com vocês. Adriano, vamos parar com essa história de fake news, porque essa coisa de menino não é bem verdade, hein? Vamos lá, hein? Mas, enfim, e já começa com uma crítica ao programa. O nome do programa é Como o Brasil e a Espanha estão lidando com a pandemia. Como o Brasil está lidando com a pandemia, como a Espanha está lidando com a pandemia e como o Brasil não está lidando com a pandemia, deveria ser o nome. Porque, infelizmente, me desculpe a brincadeira, mas a situação brasileira é dramática, trágica. Eu acho que a gente tem que ser muito rigoroso, não só pela ausência de política a nível nacional, um governo que está preocupado com questões judiciais e familiares do presidente e que tem um ministro interino que é um militar que não sabe nada de saúde no meio de uma pandemia. Então, assim, é uma situação trágica. E temos que também começar a ser muito rigorosos com o governador do estado de São Paulo. Eu vejo o governo do estado de São Paulo começar a fazer uma desescalada no momento em que a pandemia chega no seu pico. Eu acho que isso é um risco muito grande. São Paulo começa a se parecer com o Bergamo na Itália, com o que aconteceu em Bergamo quando os empresários pressionaram o governo para não fechar, para não fazer o lockdown. E o que aconteceu, a gente já sabe. São Paulo está atrasando uma medida que vai ser inevitável e o risco é quantas dezenas de mil mortes nós necessitamos para que o Dória faça o que já teria que ter feito. É uma pena. Eu acho que a gente tem que cobrar responsabilidade não só do Bolsonaro, tem que ter de todos os governadores e prefeitos que têm responsabilidade na gestão da crise. Então, eu acho que chegou o momento de a gente começar a exigir uma responsabilidade de todos. A gente entende que para os empresários a situação é muito difícil, ainda mais um governo que não pensou medidas de proteção não só para os trabalhadores também como para os empresários é difícil. Eu tenho conversado com empresários que dizem eu vou fechar, eu estou quebrado, mas 20 dias eu não aguento. É um caso de fato verdadeiro e precisam haver medidas, mas na ausência delas a solução não é fingir que o problema não está aí e ficar tentando esticar esse lockdown mais para frente porque o custo vão ser em vidas e o problema dos empresários vai persistir. Então eu acho que também temos que fazer um chamado a atenção não só ao governo federal que já vive no seu mundo da fantasia mas também aos demais governadores no caso a gente que está em São Paulo ao Dória para que não posterem uma medida que a cada dia leva muitos e muitos paulistas e paulistanos para a córula. Bom, o que a gente pode falar de diferenças nesse sentido? a Espanha veja ela atuou com uma espécie de tripé para fazer frente à pandemia que consiste esse tripé ela criou um dispositivo que ela lançou mão de um dispositivo que é o estado de alarma social estado de alarma como se diz na Espanha para poder ser esse dispositivo gerar as condições de possibilidade para que as políticas de alarma pudessem ser implementadas de uma forma mais séria baseada nesse tripé que eu passo a descrever agora primeiro medidas de proteção dos empresários do setor produtivo com crédito financiamento por um lado e com a criação de uma figura prejudica muito interessante na Espanha eles tem o expediente regulador de emprego que foi uma medida imposta pelo governo neoliberal anterior da direita espanhola que era uma forma de facilitar a demissão coletiva nas empresas uma medida dramática mas esse governo do PSOL e do Podemos agora um governo progressista de cunho popular criou no meio da pandemia fez do limão uma limonada e criou o EFT ou seja o expediente de regulação transitória do emprego o que é isso? durante a pandemia as empresas que sofrem porque não conseguem produzir porque vem o seu fluxo de caixa prejudicado elas podem despedir os trabalhadores de uma forma transitória por isso o P de transitória enquanto esses trabalhadores estão desempregados eles recebem o auxílio desemprego na Espanha que é um valor bastante considerável e permite que qualquer família possa se manter mas a condição e a exigência para que as empresas possam utilizar esses expedientes são duas principais a primeira a obrigatoriedade passada a crise e voltando o faturamento dessas empresas a readmitir os trabalhadores nas mesmas condições diante da crise e a segunda empresas que tinham recursos em paraísos fiscais não tinham o direito de participar desse programa essa é a primeira perna do tripé a segunda perna proteção dos trabalhadores e aí o governo espanhol a vice-presidência de assuntos sociais liderada pelo Pablo Iglesias do Podemos lançou o escudo social que é um conjunto de medidas de proteção de autônomos desempregados pessoas informais e a digamos assim a cereja do bolo foi a aprovação sexta-feira agora três dias atrás da renda mínima universal na Espanha uma vitória histórica um novo marco um novo direito social a maior vitória social dos últimos anos uma vitória que não é do Podemos não é desse governo é do Movimento dos Indignados é a primeira bandeira que o Movimento dos Indignados de 2011 exigia e hoje se materializa em lei então todos os espanhóis tem direito que estejam em uma situação de vulnerabilidade tem direito a uma renda mínima de 426 euros algo como 2.500 reais e mais 139 euros por filho ou idoso sob sua responsabilidade podendo chegar a um total de 1.015 euros que seria mais ou menos 6.500 reais e a terceira perna é uma atuação sanitária contundente a Espanha foi pega de calças curtas é verdade como a Itália mas atuou com seriedade e rapidez e do ponto de vista das questões de saúde qual foi a medida estrela e que a gente clama no Brasil que já deveria ter sido feita fila única não fica ninguém sem marca a gente tinha hospitais saturados e UTIs UTIs colapsadas pois bem o cidadão a vida de qualquer cidadão vale o mesmo então o governo requisitou as vagas de todos os hospitais por lei pagando como se deram mas ninguém mais ficou sem lei hospitalar eu acho que esse tripé gerou a proteção mínima para que o país pudesse trabalhadores e empresas e a sociedade como um todo sair a outra medida sanitária que é urgente e que a Espanha implementou foi o lockdown um lockdown duro difícil sofrido mas com essas medidas a população pode ficar dois meses em casa as pessoas saíam na rua tentando furar o lockdown sofreram multas de 600 euros de 3.500 reais existia a diferença do que dizem aqui em São Paulo não existia um corpo de polícia suficientemente preparado e em quantidade para evitar que as pessoas furassem o lockdown então assim esse é um modelo do contrário do que acontece no Brasil onde a gente o que a gente vê como medida sanitária no Brasil é o exército produzindo cloroquina em quantidade que não sabe como fazer para desovar essa cloroquina e não bastasse isso comprando 2 bilhões de comprimidos de cloroquina que o Trump quis desovar aqui e o nosso chanceler alabava essa iniciativa esse é o parâmetro que não existe digamos assim de comparação Beto só antes de passar aqui para o Zaratini e para o Adriano a extrema direita na Espanha o Vox também tem sido contra as medidas de isolamento social faz esse paralelo aqui é que lá a extrema direita está na oposição aqui está no poder isso muda tudo essa é a diferença mas é uma oposição desleal irresponsável que reproduz todos os marcos e técnicas de comunicação de desestabilização utilizadas pelo Bolsonaro lembremos que alguns poucos meses atrás o Dudu Bananinha o filho do presidente se encontrou nos Estados Unidos com Santiago Abascal o líder do Vox pior surpresa a partir daí a gente começou a ver na Espanha a reprodução de uma série de métodos e experiências que o bolsonarismo está realizando aqui eles já tinham emulado a experiência de comunicação digital utilizando fake news o ódio no caso espanhol era contra os imigrantes mas contra as minorias contra as mulheres um discurso homófono um misógeno a favor do armamento a mesma agenda e a mesma estratégia de robôs e fake news nas redes mas agora a estratégia vai no detalhe então por exemplo depois desse encontro a gente começou a ver nos últimos 15 dias uma coisa bastante inusual na Espanha carreatas dos senhores hipócritas fechados nos seus carrões pedindo a volta o trabalho do povo pobre a gente viu por exemplo como os robôs nas redes sociais do Vox operavam da mesma maneira que os robôs do Bolsonaro e por que eu digo que é exatamente a mesma não sei se vocês se lembram algumas semanas atrás quando nas redes sociais algum infeliz que programa os robôs bolsonaristas escreveu o Bolsonaro com dois L's e de repente em duas horas a gente tinha 400 mil cidadãos brasileiros escrevendo o nome do Bolsonaro errado pois bem até para copiar o erro eles copiam então lá aconteceu a mesma coisa uma mensagem engrafada de forma equivocada e em duas horas centenas de milhares de mensagens eram reproduzidas nas redes sociais até no erro parece que eles têm uma simpatia o que mais que a gente vê de semelhança a gente vê a outra direita e a direita porque vejam como é interessante lá com o aparecimento dessa direita dessa extrema direita a direita se extremou um movimento parecido com o do Dória do Vítio quer dizer uma direita extremada achando que assim pode fechar as portas com esse ataque que ela está sofrendo pela direita não lê do engano esse tipo de ação só faz crescer a outra direita mas enfim reproduziram então a gente viu por exemplo a governadora de Madrid fazendo uma tática que é muito comum ao Bolsonaro se dispor a se expor de forma ridícula nas redes sociais e nos meios de comunicação para que as pessoas falem das barbaridades pessoais dela contanto que não falem dos problemas graves de gestão a governadora de Madrid tem uma relação muito próxima o PT que é a direita madrilenha com o PSDB paulista eles estão lá há 25 anos do poder a gente tem também um Tucanistão em Madrid e há 25 anos não por acaso a gente vê os trens madrilenhos e etc é só seguir o rastro do dinheiro e da sacanagem que a gente vai ver essa irmandade de décadas pois bem essa governadora ela teve que esconder porque Madrid capital do reino da Espanha teve uma gestão catastrófica na saúde para enfrentar a pandemia por quê? por duas grandes razões primeira por quê? o processo de privatização da saúde nos últimos anos em Madrid foi brutal hoje profissionais sanitários médicos fisioterapeutas enfermeiros em Madrid em número são menores do que em 2008 quando começou a crise até hoje o número de leitos hospitalares públicos diminuiu quer dizer é uma vergonha essa situação e numa hora de pandemia a gente sente o problema que isso gera mas pior onde esteve o coração do drama madrilenho nas casas de repouso morreram milhares e milhares de velhinhas e velhinhas porque o vírus nessas casas de repouso se arrastou de uma forma terrível terrível e surpresa quem controlavam essas casas de idosos na Espanha que é uma tradição espanhola ter casas de repouso centenas de milhares de idosos na Espanha vivem em casas de repouso em Madrid existiam muitas delas e a maior parte delas quem fazia gestão fundos de pensão abutres que tinham ficado com a concessão dessas casas de repouso durante a gestão do Partido Popular ou seja a direita não só sucateou a saúde pública como deixou o que há de mais perverso no mundo os fundos de pensão abutre gerenciar as casas de maiores como se chamam casas de maiores as casas dos idosos e aí milhares de velhinhos morreram de uma forma terrível e essas casas ficaram sem profissionais de saúde porque todos se contaminavam e os velhinhos morriam as dezenas casas de maiores a gente escutava relatos dramáticos de velhinhos mortos nos seus quartos enquanto a casa parecia querer funcionar com uma dinâmica normal elas tiveram que começar a lidar com uma situação onde ter meia dúzia de velhinhos mortos era uma coisa que ia acontecer durante o dia enquanto o serviço funerário não dava conta de buscá-los quer dizer uma tragédia uma desumanidade uma falta de apreço pela vida lamentavelmente característica dessa governadora de madri agora que é do pp mas é dessas que se estremou para tentar fechar as portas para utilizar o direito obrigado Beto vou Kishi que é lá de Sapopema boa noite Donato Zaratini convidados muito preocupada com a retomada da normalidade após a pandemia vendo os modelos de países europeus com muito mais recursos e população menor queria que o Zaratini comentasse o próprio Beto essa discussão de bom lá é mais rico e tem como fazer uma proteção social maior mas aqui tem uma opção por fazer uma proteção social menor era possível ter uma proteção social maior até porque o governo federal pode emitir dívida imprimir dinheiro pode fazer uma série de coisas que o mundo todo está fazendo depois o Beto pode falar como é que foi feito isso na Espanha se aumentou a dívida pública como aqui no Brasil também vai se aumentar Zaratini Adriano e Beto eu gostaria que vocês comentassem um pouco esse debate porque a Espanha tem quantos milhões de espanhóis 60 milhões por aí Beto tamanho do estado de São Paulo 45 milhões 45 milhões é o estado de São Paulo então a gente pode comparar com o estado de São Paulo então Zaratini olha Donato essa questão é uma questão que vai dar muito debate ainda a gente tem defendido que o governo tem que suprir as necessidades da população mais pobre para garantir que as pessoas possam ter condições de ficar em casa então foi com base nessa ideia que nós lutamos e conseguimos o auxílio emergencial de 600 reais que pode chegar a 1.200 foi com base nisso que nós lutamos para aprovar medidas de apoio a pequena e micro empresa que o Bolsonaro demorou 23 dias para sancionar e mais 8 dias para regulamentar e o dinheiro ainda não saiu foi com base nisso que a gente está defendendo aprovou também o chamado orçamento de guerra que é um orçamento separado do orçamento normal e que está liberado para o governo gastar o quanto for necessário não tem limite não tem teto de gasto não tem necessidade de só se endividar para investimento a chamada regra de ouro então do ponto de vista fiscal nós deixamos o governo livre para poder gastar e atender as necessidades da população a segunda coisa é que se ergue uma uma tese que agora até o Armínio Fraga que tinha se afastado voltou de que o governo não pode se endividar mais que o custo fiscal disso vai ser gigante por quê? porque é evidente que agora vai ter uma batalha para a continuidade do auxílio emergencial nós mesmos já apresentamos um projeto de continuidade por 12 meses e está colocado o debate necessário sobre a chamada renda básica então evidentemente que nós vamos passar para uma discussão o seguinte o governo tem que sustentar essa parcela da população que hoje está desempregada olha já são 5 milhões de novos desempregados 8 milhões de trabalhadores afastados do seu emprego aqueles que tinham registro e o desemprego a maior parte é naqueles que não tem carteira assinada portanto não tem salário desemprego portanto não tem aviso prévio não tem condição nenhuma então é necessário mais que nunca que o governo atue e aí fica uma segunda pergunta bom mas quem vai pagar por isso e aí que nós temos que defender a reforma tributária cobrando mais de quem tem muito o imposto nós temos que aumentar o imposto de renda para as altíssimas rendas nós precisamos aumentar criar de novo o imposto de renda para lucros e rendimentos nós precisamos ter uma reforma tributária que desonere a população mais pobre e que aumente o imposto para os muito ricos e aí a classe média não precisa se assustar não o que nós estamos defendendo é aquele 1% extremamente rico que detém 40% da renda nacional Adriano acho que é importante lembrar para a classe média que a proposta do nosso do candidato do PT Fernando Haddad era a mesma proposta que o Bolsonaro prometeu em campanha e obviamente nem mais se fala nela que era a isenção do imposto de renda para pessoas que ganhavam até 5 mil reais exato a diferença que o Bolsonaro promete não cumpre mas o Fernando Haddad tinha essa proposta então a preocupação para a classe média era evidente do nosso lado isso é importante para que as pessoas não se assustem eu acho que fica evidente que essa discussão de uma renda mínima é o ponto que eu diria fundamental para um novo normal como o pessoal gosta de chamar se existe algo que deveria regular o mundo pós pandemia é a convicção universal de que todo cidadão tem direito é uma renda básica universal para poder sobreviver isso deveria ser um consenso e aqui a gente viu o contrário como foi difícil pagar os 600 reais essa é a demonstração clara e evidente do desprezo desse governo pela classe trabalhadora e pelo povo brasileiro agora nesse momento é o que está segurando a gente sabe disso a gente vê pesquisas está segurando a aprovação do Bolsonaro não por acaso inclusive para o desespero do Guedes pensa de repente esticar porque ele sabe que a aprovação no núcleo duro dele que eram os setores com maior renda e maior escolaridade despencou e onde ele conseguiu manter parte dessa perda dessa aprovação foi nas camadas populares que está muito satisfeita com os 600 reais mas 80% delas segundo as pesquisas dizem que acreditam que esses 600 reais é para sempre então o Bolsonaro sabe tem acesso a suas informações e está preocupado aí poderiam dizer então a gente da esquerda se a gente fosse agir de uma forma canária como a direita costuma agir poderia dizer então vamos pedir para acabar com os 600 pau para ver se a gente derruba a avaliação do Bolsonaro mas não é essa a nossa preocupação quem tem uma preocupação legítima com o povo brasileiro não vai se preocupar com o cálculo eleitoral do Bolsonaro a nossa preocupação deve ser garantir condições mínimas para que o povo brasileiro possa sobreviver esse processo de pandemia em isolamento social então a nossa batalha tem que ser a contrária garantir que esses 600 reais como o Zaratini falou durem 12 meses e ao longo desses 12 meses pensar como esse projeto dos 600 reais pode ser um princípio de discussão para a gente pensar finalmente uma renda mínima universal nesse país Adriano a pergunta foi lá da Keiko de Sapopemba queria saber sua opinião também sobre isso põe a pergunta por favor para eu me organizar para eu ler a pergunta Zaratini preocupada com a retomada da normalidade da pandemia vende com os modelos países europeus bom eu queria aproveitar a pergunta da Keiko para dizer o seguinte está uma confusão o governo de estado apresenta um plano a municipalidade apresenta outro plano e a Folha de São Paulo hoje fez uma matéria de duas páginas apontando a subnotificação essa mentira que está no Brasil e tudo mais Beto como que você vê essa questão desse poder empresarial impressionante desorganizando as formas de defesa da população com uma ausência muito grande de financiamento para que a população possa permanecer e como você associa esse processo das fake news ao problema da subnotificação você me mandou um projeto de lei a hora protocolado agora protocolado na Câmara Federal dizendo que qualquer manifestação que haja contra o governo federal e contra as medidas impopulares serão considerados atos terroristas atos de apoio ao terrorismo atos terroristas então nós como nós estamos caminhando para o fim do programa faz uma análise dessa confusão que está o Brasil subnotificação reabertura o Crivella anunciou que vai reabrir praticamente tudo lá no Rio de Janeiro esse poder empresarial impulsionando a quebra da defesa da população falta de dinheiro e essa enxurrada nós que o ministro Alexandre Moraes está tentando criminalizar essas fake news como você vê esse quadro esse quadro que nós estamos vivendo do fim das regras de preservação da pandemia e das dificuldades da população se organizar para reagir ainda mais agora criminalizado do ponto de vista da questão sanitária tem uma expressão espanhola que diz não tem ninguém ao volante é mais ou menos isso que acontece que eu comentava com vocês na gestão da pandemia a nível nacional e somado a isso a gente tem acho que três dados interessantes o estado que mais testa a população que é o Criarac 1% da população um país que não testa então a subnotificação é a lei é a regra nesse país mas pior mesmo com a subnotificação nós já batemos o recorde de pessoas contaminadas no mesmo dia nesse quesito a gente superou os Estados Unidos com a subnotificação por aí a gente pode imaginar o tamanho do drama da pandemia no Brasil e o outro dado terrível que é resultado dessa situação de não haver uma política sanitária para enfrentar a pandemia é que o Brasil é o país com o menor grau de isolamento social com frente à pandemia mais de 60% ou seja um país que não tem uma política as pessoas estão indo para a rua com muitas propostas para proteger a classe trabalhadora não tem propostas para proteger o nosso parque industrial e aí Adriano empresário se não tiver proteção aí em qualquer lugar do mundo em Bergamo a gente viu isso ou se cria ou então o empresário vai funcionar pensando só de forma capitalista e vai se esborrachar igual ou pior e vai ficar ajudando sendo um coveiro que vai ajudar a matar muito mais gente por isso volta o chamamento com Dória agora do ponto de vista desse processo esse projeto de lei que você comenta é daquele troglodita deputado do Bolsonaro que rasgou a placa da Marielle aquele aquele descelebrado esse cara esqueci até eu vou me lembrar nem citá-lo enfim essa criatura dizia que queria inserir os grupos antifascistas no projeto de lei um projeto de lei para incluir grupos antifa na lei antiterrorista enfim é o aluno o bom aluno o Trump começou com essa discussão de antifascista o Bolsonaro não só copia o seu Twitter como um dos seus deputados um celerado vai lá e apresenta o projeto para já colocar antes mesmo do próprio Trump um grupo antifa como denotação de um grupo terrorista é o exemplo claro da subordinação extremada não basta comprar a cloroquina a gente quer transformar em lei o tweet do Trump é uma situação trágica seria cômica se não fosse trágica mas do ponto de vista e é curioso porque se você tira o grupo antifa da descrição desse projeto de lei como comentava um amigo agora por whatsapp se enquadraria a descrição que ele põe não nos grupos que foram pedir democracia na paulista mas a descrição como grupo terrorista que ele pede para ser inserido na lei funcionaria a perfeição para os 300 da sarauí então vejam vocês com o tipo de loucura que a gente tem que lidar quanto a forma de enfrentar do ponto de vista político comunicacional hoje eu acho que a gente tem boas notícias primeiro o Barroso já falou assumiu o tribunal superior eleitoral o Alexandre de Moraes foi para lá também para desespero do bolsonarismo e ele já falou que vai poder votar a ação de investigação judicial eleitoral que caça a chapa Bolsonaro Mourão por utilizar fake news na campanha eu acho que mais do que o impeachment essa tem que ser a ação principal essa chapa deve ser caçada porque abusou e abusou das fake news durante a campanha é uma luta que não se opõe eu acho que tem que ir por vias paralelas mas é fundamental o mesmo Alexandre de Moraes que deu um golpe direto no coração do bolsonarismo agora eu acho que a gente está indo para uma situação muito delicada muito difícil e o que aconteceu domingo foi uma questão muito discutida hoje nas redes dizendo ah não como os fascistas vão para as ruas com isso eles dão elementos discursivos para o Bolsonaro dizer que existe violência e dar um golpe ora pois o Bolsonaro quer dar um golpe todos nós sabemos e eu acho que a questão é de dizer como a gente se enfrenta a isso e que tipo de golpe nós estamos falando porque o Bolsonaro não é duro ele não quer um golpe com a velha usança com caminhões e baionetas e tanques nas ruas ele quer um golpe como o do Orbán como na Polônia para poder governar 20 anos com uma dita democracia de baixa intensidade que democracia já não tem mais nada controlar o Supremo controlar o Legislativo governar via decreto e fazer o que quer impondo leis marciais no país isso que o Bolsonaro quer mas se a gente não vai para a rua eles vão conseguir continuar ocupando as ruas e ele vai caminhar para esse modelo urbano agora se nós vamos para a rua para o enfrentamento de duas a uma ou eles pedem força e a gente consegue resgatar e restituir a democracia nesse país caçando essa chapa criminosa ou eles vão ter que dar um golpe no limite do limite um golpe com tanques e baionetas pode ser trágico mas um golpe deslegitimado dessa maneira tanto internacionalmente como nacionalmente se é para sofrer um golpe eu prefiro que sejam as claras porque vai ter menos legitimidade e a tendência de se perpetuar no poder vai ser muito menor se ele faz um golpe de luva branca devagarzinho como eles querem aí sim nós estaríamos lascados por isso não podemos renunciar a essa luta e eu acho que esse domingo foi uma vitória maravilhosa porque pela primeira vez nos últimos dois meses o nosso domingo não foi ver o espetáculo do Bolsonaro ele nem subindo num cavalo nem num jet ski nem no helicóptero nem na moto conseguiu de novo fazer a família brasileira passar o seu domingo comentando as agruras do presidente hoje segunda-feira está discutindo o que os antifascistas fizeram no Brasil inteiro para deter esse avanço autoritário legal Beto Zaratini fala um pouco eu queria também que o Beto comentasse a imagem do Brasil fora do Brasil a gente teve nos anos Lula e Dilma aquela história do soft power de uma enorme simpatia ao nosso país ao nosso povo e isso foi por água abaixo a gente é visto hoje como um párea então Zaratini fala um pouco disso e depois eu queria que o Beto comentasse também olha a primeira coisa é é os números que estão aparecendo aí na na pandemia né os números impressionam o mundo inteiro porque a gente já está chegando próximo dos números dos Estados Unidos que está o campeão é o campeão né e as pessoas não entendem por que que o governo no Brasil não age né de uma forma racional né que é fazer organizar as quarentenas organizar o atendimento à saúde isso não não fica claro para as pessoas fica uma confusão eu não vou falar da Europa porque o Beto vai falar muito melhor que eu mas eu estou preocupado acho que todo tem que se preocupar com a forma como o Bolsonaro e o seu filho Eduardo e o Araújo do Ministério das Relações Exteriores deterioraram as relações com a China que é o nosso maior comprador o nosso maior parceiro comercial eles atacaram a China de tudo que foi jeito e continuam atacando uma coisa assim que até o o pessoal do agronegócio está maluco porque fala poxa mas nós exportamos para a China para quem que a gente vai exportar toda essa quantidade de soja toda essa quantidade de carne se a gente tiver qualquer problema com a China então gente eu acho assim eles já estressaram com a China no limite e os chineses justamente também não são nenhum tonto nenhum bando de tonto eles vão levando meio que no banho maria mas tudo indica que pode ter efetivamente um rompimento ainda mais porque o Bolsonaro topa fazer coisas que o Trump só fala mas não faz o Trump vai lá ameaça a China xinga briga não sei o que mas na hora de romper vai lá e faz um acordo o Brasil como não tem acordo a fazer com a China porque não tem equivalência econômica então ele vai lá xinga e ele vai acabar perdendo os mercados chineses então isso me preocupa eu não quero falar da Europa Europa o Beto fala que sabe melhor do que eu bom eu acho que a visão do Brasil obviamente é que nós somos governados por uma criatura grotesca somos vistos com pena pela comunidade internacional e preocupação e essa metáfora da criatura grotesca virou um capítulo de uma série do Netflix a série mexicana Casa das Flores onde a personagem protagonista chega uma hora e ela fala para o outro você está louco? você é tonto? o seu sobrenome é Bolsonaro? quer dizer Bolsonaro já está virando sinônimo de louco e bruto já não é uma questão pontual o vídeo da reunião do Ministerial foi um escândalo internacional as pessoas não podem imaginar que aqui nem um grupo de malandros discute daquele jeito ali é um coletivo de cafajés diretamente um troço assustador não só os mais de 10 crimes que eles cometeram mas assim pelas formas é uma coisa que a comunidade internacional fica espantada agora além desse espanto e dessas portas econômicas que se começam a fechar com o mundo árabe a mesma coisa com essa aproximação de Israel quer dizer o Bolsonaro é tão absurdo que o cara da Ku Klux Klan dizia antes da eleição que a música que o Bolsonaro tocava ele gostava mas ele achava que o Bolsonaro exagerava com a aproximação com Israel e agora Israel e agora Israel pede para o ministro Bolsonaro exagerar com as alusões nazistas quer dizer é que nem nem um lado nem outro do que tem de mais absurdo no mundo mais radical conseguem ter geram preocupação e medo e querem distância do Bolsonaro até o cara na Filipina do Duterte que a gente ficava escandalizado parece que tem melhores modais que o Bolsonaro então essa figura dantesca isso já é uma característica dele no mundo que vai gerar um prejuízo econômico terrível o investimento estrangeiro no Brasil foi o menor dos últimos 20 anos desde 1995 a gente não tinha tão pouca entrada de capital no país agora o pior com a pandemia onde o pico só está começando nesse país nós viramos os novos apestados do mundo e essa é a visão da Europa e do mundo inteiro ou seja o apestado do século XXI ou seja brasileiro é sinônimo de coronado nós somos dos coronados Obrigado Beto a gente já está indo finalmente aqui normalmente a gente faz 40 minutos mas a conversa está boa vamos aqui para uma rodada final Adriano coloca aí a sua impressão final o Beto que você queira colocar para a gente ir fechando a nossa nossa live de hoje vou fazer uma bem pesada agora pergunta Beto você veio aqui para derrotar a direita você vai ficar até as eleições municipais qual é o estrago que você veio fazer aqui no Brasil conta para nós esse é o espírito Adriano a gente veio aí para ajudar a não deixar o fascismo passar nazistas fascistas não passarão esse é o objetivo sem dúvida legal Daratini olha para fechar para fechar aqui eu queria falar primeiro que essa questão sobre as manifestações do domingo tem algumas pessoas que ficam com medo fala porra mas isso aí vai radicalizar nós não podemos fazer o jogo do Bolsonaro esse papo aí quer dizer como é que a gente vai tirar o Bolsonaro como é que nós vamos resistir ao fascismo se a gente não pudesse se manifestar primeiras manifestações não foram chamadas por nenhum partido de esquerda foram das torcidas agora eu quero para aqueles que tem dúvida eu vou ler aqui a declaração do Celso de Mello ministro do Supremo Tribunal Federal o decano que está lá sei lá quantos anos ele fala assim guardadas todas as proporções o ovo da serpente a semelhança do que ocorreu na República de Weimar parece estar prestes a encrodir no Brasil é preciso resistir a destruição da ordem democrática para evitar o que ocorreu na Alemanha depois ele fala mais para frente ele fala intervenção militar como pretendida por bolsonaristas e outras lideranças autocráticas que desprezam a liberdade e odeiam a democracia nada mais significa se não a instauração no Brasil de uma desprezível e abjeta ditadura militar olha não sou eu do PT que estou falando não é o Celso de Mello quer dizer se um cara moderado que já nos condenou em vários processos já ajudou a condenar no meio salão não tem nada a ver com a gente mas se ele adota essa linguagem antifascista nós vamos parar e não vamos protestar e não vamos fazer nada então eu só queria concluir aqui lendo essa frase do Celso de Mello não é minha nem do Donato nem do Adriano muito menos do Bess é isso gente obrigado Zaratini deixa eu fazer um comentário eu acho que se tem uma pessoa hoje na República capaz de permitir as condições de possibilidade para que o campo democrático construa um grande movimento antifascista dos 70% esse senhor se chama Celso de Mello eu preferia que o Celso de Mello escrevesse menos palavras jocosas dos jornais e que votasse de uma vez a suspeição ou seja a parcialidade do Moro no processo do Lula porque com isso o Lula recupera sua inocência mais que merecida para acabar com essa patranha desse processo judicial com isso acaba o discurso de Ciro Gomes e outros setores do Centrão sobretudo que ficam tratando o Lula e o PT como se fosse criptonita acaba essa desculpa que eles utilizam com isso você cria condições para que o campo democrático se junte para poder fazer enfrentamento ao fascismo e inclusive para que o campo progressista se possa juntar agora o fascismo como tudo nesse mundo hoje complementando a outra pergunta do Adriano o que eu estou fazendo aqui o fascismo a gente como tudo hoje no mundo combate com o pé nas ruas com o pé na rede a gente precisa as torcidas e a população brasileira na Paulista no Rio Grande do Sul no Rio de Janeiro no Brasil inteiro parando os fascistas nas ruas mas a gente precisa agir com inteligência para parar o fascismo nas redes nesse sentido a gente tem algumas boas medidas acontecendo tem um projeto de lei no congresso para desregular as mídias sociais tem a ação do Alexandre de Moraes tem a IGE no Tribunal Superior Eleitoral mas tem que ter inteligência de rede nossa para disputar as narrativas contra o bolsonarismo não cair nas ciladas narrativas dele quando ele for passear a cavalo de jet ski ou em cima dos filhos dele caminhar o que ele quiser fazer a gente não pode se escandalizar com as barbaridades e as aglomerações para isso a gente tem as notas de recúdio mas para não cair numa estratégia comunicacional de ciclos de notas de recúdio que é onde ele nos quer ativando a base dele e a oposição para falar do que ele quer que a gente fale isso vale muito bem como solução institucional é importante manter as notas de recúdio para garantir uma resposta institucional mas comunicacionalmente a gente precisa agir com inteligência dar um hipão no Bolsonaro usar sua força e inteligência narrativa para derrubá-lo e fazer como os brasileiros fizeram no final de semana passada e quando ele foi comer o cachorro quente gerar aglomeração as pessoas controlaram as suas raivas e a indignação por ele estar gerando uma aglomeração e falaram vai trabalhar uma caricatura verdadeira e aí nós temos que trabalhar cada vez que ele sair para passear de moto jet ski helicóptero a cavalo a gente tem que lembrar ele o povo brasileiro é um povo trabalhador e esse povo trabalhador está pagando ele para trabalhar então ele que para de comer coxinha e hot dog e vai trabalhar em Brasília fizeram isso ele quase morreu engasgado com um cachorro quente enfiou o rabinho no meio das pernas e teve que sair rapidinho é isso que nós temos que fazer disputar a narrativa com ele com inteligência nas redes sociais para não deixar ele vencer nem nas ruas nem nas redes Beto muito obrigado mas para terminar aqui eu vou por duas dois comentários da Claudete Alves esse menino é ótimo está sendo uma aula e depois tem é então mas é o Adriano começou e a Claudete gostou da história e aqui deixa eu ver tem mais um comentário nesse sentido que é mais para a gente agradecer mesmo a sua participação eu perdi aqui era da Cícera deixa eu ver se eu acho um minuto só Cícera Batista excelente live que aula que bom que vocês gostaram que bom que o Beto pôde contribuir com a gente fazendo esse paralelo Brasil e Espanha mas principalmente discutindo a realidade brasileira e o posicionamento que a gente tem que ter nessa situação tão dramática mas que a gente confia que pode ter um desenlace positivo não é melhor enfrentar o monstro as claras para poder derrotá-lo de uma vez por todas muito obrigado Beto Vasquez faça aí seu comentário final e a gente quer agradecer muito por você ter participado dessa live hoje bom eu agradeço a oportunidade foi um prazer uma honra participar contem comigo e fazer um chamamento como eu comentava com vocês a todos os antifascistas desse Brasil eles nos querem com medo em casa na anomia não deixemos esse domingo foi uma vitória pela primeira vez as manchetes dos jornais falam da nossa luta parando os fascistas na rua com a polícia infelizmente do lado deles mas mesmo assim estivemos lá e lutamos a narrativa desse domingo não foi a excentricidade de turno do Bolsonaro foi a luta dos democratas contra o fascismo continuemos assim nas ruas nas redes não esmorecemos e a gente consegue devagarzinho com inteligência virar esse jogo tá 7x1 pra eles mas devagarzinho a gente se contendo e atacando com inteligência a gente vai ver um golzinho aqui outro ali e quando a gente perceber tá 8x7 esse jogo não vamos desanimar não baixemos os braços juntos a gente pode enfrentar o fascismo fascistas nazistas não passarão obrigado Beto muito importante sua colocação aqui queria agradecer muito Adriano Zaratini mais uma vez amanhã às 18 horas com o professor Ladislau Dabor sobre o novo livro dele sobre o que vai ser da pós pandemia esse capitalismo que enfim destrói empregos qual de que maneira a gente vai ter que enfrentá-lo então amanhã o professor Ladislau Dabor amanhã às 18 horas na live que a gente faz aqui todo dia muito obrigado a todos a todos que nos acompanharam que fizeram seus comentários até amanhã cuidem-se e vamos enfrentar o fascismo sem medo grande abraço a todos boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite